R$1.000 é um bom dinheiro e com certeza faria uma grande diferença nas suas contas no mês a mês. Nesse vídeo eu quero te mostrar com cálculos, gente, quanto que você precisa ter investido em cada classe de ativos, basicamente, para ter uma renda passiva de R$1.000 por mês. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao meu canal e se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho para garantir que você vai ficar por dentro de tudo que eu trago. E vocês podem estar observando que eu estou em um cenário um pouco diferente, porque estamos de mudança, mudança voltando para São Paulo, estou no ambiente de novo e em breve isso aqui vai estar decorado com um cenário novo para todo mundo que assiste aqui o canal. E, gente, antes de começar com o vídeo, eu queria saber o que você poderia comprar com R$1.000. Com certeza dá para comprar muita coisa, eu não vou nem trazer exemplo, porque isso muda com realidade econômica, muda de tempos em tempos, mas eu queria saber de você, se você tivesse R$1.000 hoje, o que você ia comprar? Deixa aqui nos comentários. A grande questão dessa renda passiva que eu quero falar, eu vou mostrar para vocês como calcular, onde mais ou menos ter essas informações de forma atualizada, que mesmo que você esteja vendo esse vídeo daqui 1, 2, 5 anos, você consiga ter essas informações atualizadas. Mas a ideia aqui é basicamente você ter um valor investido e esse valor consiga te proporcionar rentabilidade de R$1.000, mais ou menos, por mês. Mas isso sem perder o valor desse investimento. Eu já falei várias vezes, eu tenho vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para vocês, porque renda variável, ações, fundos imobiliários, eles são o melhor local para você investir e ter essa rentabilidade sem a perda de valor. Eu quero dizer isso de esse valor se perder para a inflação. Porque o que acontece? Quando a gente fala de renda fixa, aqueles investimentos que a gente vai ter no Tesouro Direto, fundo de renda fixa, CDB, eles te dão uma rentabilidade. Só que você, uma parte dessa rentabilidade, você precisa reinvestir para que esse valor montante ali não perca o seu valor como um todo para a inflação. Para quem não sabe, a inflação aí é o aumento contínuo dos preços. Então, R$100 hoje não vão ser a mesma coisa que R$100 daqui 5 anos ou R$100 há 10 anos atrás. Porque a inflação vai comendo o poder de compra. E a ideia é você ter aí um investimento que você passa esse montante e receba esses R$1.000 de forma líquida, sem precisar se preocupar com a inflação. Então, para isso, a gente vai desconsiderar os investimentos de renda fixa porque você precisa de uma quantidade muito maior para investir, principalmente com a taxa básica de juros hoje em níveis mais baixos. Porque, basicamente, para você entender, se uma renda fixa está dando 6% ao ano, mas a nossa inflação é 3%, o seu ganho real aí é, basicamente, esses 3%. Já quando a gente fala de ações, fundos imobiliários, a gente vai estar olhando apenas para os dividendos e proventos deles. Não quero entrar nos detalhes mais complexos, mas esses valores, geralmente, já vêm líquido da inflação porque esses ativos têm aí uma capacidade de se proteger automaticamente da inflação. Então, a gente só vai olhar para os proventos que eles pagam e não para o potencial de valorização desses ativos. Claro, você tem aí o potencial de valorização de ações, fundos imobiliários, que é um valor X hoje, que te pague R$1.000, daqui a algum tempo pode estar pagando R$5.000, tá? Então, esse é mais um bônus, um lado positivo desse tipo de investimento. Mas, e agora, acabando com o blá, 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 eu quero te mostrar em cálculos como fazer isso. Primeiro, só para você entender, e depois a gente vai buscar saber quanto cada um desses ativos pagam em dividendos. O que a gente precisa entender? Se você quer R$1.000 hoje, a gente precisa entender o valor que você precisa ter investido e disso, desse valor investido, entender qual é o percentual desses R$1.000 representando nesse valor investido. Se você quer investir R$100.000, a gente vai precisar entender que R$1.000 é 1% desse investimento. Então, para você ter R$1.000 por mês com R$100.000 investido, você precisaria ter algo em torno de 1% ao mês de rentabilidade em dividendos, proventos. Isso, gente, assim, daria mais de 12% ao ano. O que, vamos lá, pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. A gente tem aí alguns valores padrões no mercado para fundos imobiliários que, geralmente, hoje, em 2020, eles geralmente estão pagando em torno de 6% ao ano. Em grosso modo, daria 0,5% ao mês. O que, num cálculo, em grosso modo, você precisaria investir R$200.000 para ter R$1.000 todo mês pingando os seus proventos na sua conta. Esse cálculo vai valer para ações, vai valer para fundos imobiliários e qualquer tipo de investimento que te pague em dividendos e proventos. Mas aqui só foi para você entender o cálculo que a gente está falando, para você entender aí o quanto você precisa ter de rentabilidade em dividendos, o quanto tem investido. Mas agora, vamos para a vida real mostrar onde você pode encontrar esses valores atualizados sempre que você quiser para saber o quanto você teria que investir naquele ativo para ganhar os seus R$1.000 todo mês. Gente, o melhor lugar para a gente ver isso é no nosso querido Status Invest. E se você não sabe mexer no Status Invest, dá uma olhadinha aqui em cima. Eu vou deixar alguns vídeos que eu já fiz mostrando sobre o Status Invest. Então, basicamente, aqui a gente consegue tudo sobre qualquer ação e qualquer fundo imobiliário. Mas, vamos lá, vamos dar uma mexida aqui para a gente entender. Vamos supor que você tem algum ativo específico que você quer investir. Então, a gente vai poder vir aqui e mostrar várias formas de você buscar essas informações. Vamos supor que você quer investir em Itaúsa. O grande segredo aqui é a gente ver o Dividend Yield da Itaúsa, que está em torno de 5% ao ano. Para você ganhar seus R$1.000 por mês na Itaúsa, a gente vale lembrar que ações não pagam todos os meses. Então, a gente tem que fazer aí um cálculo de forma anual. Fundos imobiliários pagam todos os meses. Então, é mais fácil você garantir esse fluxo de R$1.000 todo mês. Aqui é 5% ao ano. Logo, você tem que pensar quanto que eu preciso investir para ter R$12.000 por ano. Que R$12.000 dividido por 12 meses vai dar R$1.000 por mês. Então, é basicamente isso. Você dividir aí R$12.000 por 5%. Para quem não sabe fazer cálculos percentuais, a gente tem aqui na calculadora. R$12.000 dividido por 0,05, que representaria o 5%, igual a R$240.000. Então, através do Status Invest e buscando o Dividend Yield, você consegue fazer esse cálculo para qualquer tipo de ativo. E você depois até pode fazer uma média sobre os ativos que você quer investir na sua carteira para ver qual seria a média do Dividend Yield, para daí entender o quanto investir na carteira como um todo. Mas e agora? Vamos fazer uma procura e ver quais que são os investimentos com melhores dividendos, os FIIs com melhores proventos? A gente vem aqui em FIIs, busca avançada. Você pode até fazer um filtro aqui de algum tipo de FII que você quiser, mas o nosso foco vai ser no Dividend Yield, tá, gente? Então, você pode até filtrar aqui, colocar um pouquinho melhor, mas vamos lá. Então, buscar. E aqui a gente vai ordenar pelo Dividend Yield. Vocês vão poder ver que tem alguns ativos que são um pouco outliers, então tem que cuidar, porque algumas vezes pode ter algum dado mais complicado. Então, é ideal que você busque alguns ativos que estão sendo negociados dentro do E-Fix, tá bom? Porque você vai poder garantir um pouquinho mais na questão de liquidez, de que esse não é um ativo tão alavancado ou não tem alguns problemas. Porque vale lembrar, o Dividend Yield não deve ser o único critério que você avalia um ativo. Então, você tem que pegar as listas dos seus FIIs que você analisou e escolheu, e daí você pode vir aqui e ver qual tem o Dividend Yield melhor. Nossa, esse aqui tá pagando 90%? Sim. Então, é um sinal que, opa, existem ações que pagam 100% do seu lucro em Dividend Yield, então, às vezes, você tem que ter um olhar. Algumas empresas, elas tomam dívidas para pagar dividendos. Então, são alguns sinalizadores dentro da nossa análise. Mas a ideia aqui não é fazer uma análise, mas só buscar alguns ativos que você possa investir para ganhar o seu dinheirinho. Em geral, os melhores fundos imobiliários, eles têm aí um Dividend Yield ao ano de em torno de 6%, tá bom? Por exemplo, o primeiro fundo imobiliário que eu investi foi o BCFF11, e atualmente ele tá pagando aí uns 6 e pouquinho de Dividend Yield. O BCFF11, ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos, e, claro, ele tem uma gestão ativa nessa escolha desses fundos. Então, para o iniciante, eu achei ele muito interessante para mim, eu que não tinha tanto conhecimento em fundos imobiliários, eu não tenho mais ele em carteira. Isso aqui também não é uma recomendação, apenas mostrando o que eu fiz. Então, ele é um fundo de fundo que já dá uma boa diversificada, te dá uma segurança se você tá começando, e o Dividend Yield dele é muito bom, muito justo. Fundos imobiliários com menos aí de 5%, 4% de Dividend Yield, provavelmente estão com vacância, ou seja, muitos dos imóveis deles não estão locados, então também é um ponto de atenção. E como eu comentei, aí fundos que estão com mais de 9%, 10%, 11% de Dividend Yield, também precisam ter atenção, porque provavelmente estão muito alavancados, ou são fundos com um risco um pouco maior. Então, gente, atenção para vocês aí pesquisarem, entenderem sobre esses fundos imobiliários. Agora, vamos ver um pouquinho de ações? A busca nas ações é exatamente a mesma. O objetivo aqui é apenas a gente dar uma ranqueada nos melhores Dividend Yield, para a gente dar uma olhadinha como ganhar R$ 1.000 por mês. A gente já pode ver aqui uma característica bem marcante, que geralmente as empresas não pagam tanto os dividendos como os fundos imobiliários. Isso por ser uma característica de fundos imobiliários, e até por causa disso, eu gosto muito mais de fundos imobiliários para quem busca renda passiva. Então, se você está querendo realmente ganhar uma rendinha fixa todo mês, já fica mais atento em fundos imobiliários, eles têm menor volatilidade e pagam mais dividendos. Mas, por outro lado, ações têm um potencial maior de valorização para o longo prazo, o que pode gerar mais dividendos para o longo prazo. Aqui a gente pode ter um exemplo da BB Securidades. Então, ela é uma empresa aí já com uma boa estrutura, com uma boa filosofia de pagamento de dividendos, e o Dividend Yield dela está excelente aqui, mais de 10%. Se a gente voltar àquele nosso cálculo de R$ 1.000 por mês, claro, gente, agora vamos calcular pelo ano, R$ 12.000 ao ano, dividido aí pelos 10%, mais ou menos, que ela paga, a gente teria R$ 12.000 dividido por 0,1%, o que daria aí aproximadamente R$ 120.000 investidos. Mas, claro, a ideia não é que você invista em uma única ação, ou um único fundo imobiliário, mas daqui a pouco compor aí uma carteira com uma BB Seguridades, algumas, duas, três outras boas pagadoras de dividendos, mais uns 5, 6 fundos imobiliários e investir esse valor, com certeza você vai ter a sua renda aí de R$ 1.000 por mês, de forma muito tranquila, com os seus R$ 150.000, R$ 200.000 investidos. E, pessoal, vale lembrar que você pode sempre acessar o Status Invest, mesmo se você estiver vendo esse vídeo no futuro, para poder ver aí quanto mais ou menos as empresas estão pagando de dividendos, e poder calcular na mão aí, fácil, rápido, como eu mostrei aqui o cálculo, quanto que você precisaria investir para ganhar R$ 1.000 por mês, ou também ganhar R$ 5.000 por mês. Só mudar as variáveis nessa conta que eu apresentei para vocês. Então, basicamente, em ações, vocês vão pegar o valor que vocês querem ganhar por mês, multiplicar por 12 e dividir pelo percentual. Isso vai dar aí o quanto você precisaria ter investido. É um cálculo muito simples, mas vale lembrar que o Dividend Yield é visto com termos do passado. Eu fiz um vídeo sobre como analisar dividendos, vai estar aqui em cima para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários sobre mais o que vocês querem entender aqui para o mundo dos investimentos, o que vocês querem ter praga para vocês. Um grande beijo e até a próxima. E não se esqueça de dar um clique aqui na tela. Eu estou mostrando alguns vídeos para você continuar assistindo o meu canal. Eu vejo você semana que vem.